Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir o seu pensamento, o seu coração, sua alma, venha conduzir toda a sua vida e você seja uma criatura abençoada, ou melhor, você seja a própria bênção, você seja a própria bênção, Deus não quer fazer você um mendigo, um pedinte de bênção, Ele quer fazer de você a própria bênção, é isso que Ele quer para cada um de nós, é isso que Deus quer. Você já imaginou isso? Você já pensou, ao invés de você viver a pedir favor a fulano, beltrano, ciclano, viver na dependência de terceiros e você, por si mesmo, viver na dependência exclusivamente do seu pai, que está nos céus. Então, Ele vai te dar aquilo que você precisa para você passar para as pessoas mais próximas a você. E é isso aí. Então, Deus quer fazer de nós, cada um de nós, a própria bênção, que é a fonte. Jesus falou isso. Jesus prometeu isso. É a promessa de Deus para cada pessoa que crê, que crê na sua palavra. E crer é seguir a palavra dEle, obedecendo. Então, quando uma pessoa tem um comportamento dessa natureza, fazendo o que agrada a Deus, ela, com certeza, vai estar sendo a própria bênção, a própria fonte que Jesus falou. Aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo. Esta água, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte. A jorrar para onde? Para a vida eterna, não por uma vida secular, mas por toda a eternidade. Mas, para que isso aconteça, é claro que você tem que ter o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que beber da água que é o Espírito Santo. Então, hoje, quando você for na igreja, na sua igreja, na sua denominação, qualquer que seja a igreja que você pertença, vá com sede de receber o Espírito Santo. Na Igreja Universal, do Reino de Deus, os pastores têm essa meta, têm esse objetivo. Eles sabem, nós sabemos, que se a pessoa não receber o Espírito Santo, o trabalho estará fadado ao fracasso. Não haverá discípulo e, consequentemente, não haverá povo de Deus. Sem o Espírito Santo, esquece, não há como você ter vida. Ele quer fazer de você uma fonte, mas, para ele ser, através de você, fazer de você uma fonte, ele precisa fazer morada dentro de você. Ele precisa estar dentro de você. Você já pensou? O Espírito Santo dentro de você? A gente, quando coloca um perfume, alguma coisa, uma colônia, imediatamente, ao passar, as pessoas notam que tem ali um perfume, uma coisa agradável, não é? A pessoa faz as outras sentirem bem. E isso é o maior bem que a gente tem, fazer as outras pessoas sentirem bem. Ora, quando você tem o Espírito Santo, imagina, você tem o Espírito Santo, por onde quer que você for, você vai jorrar, vai jorrar, você vai dar, vai dar. É claro que essa lei da vida eterna não se aplica às pessoas que gostam da desordem. Pessoas que gostam, amam a desordem. Sabe aquelas pessoas que não gostam de tomar banho, não gostam de se arrumar, não gostam de cuidar do seu corpo, não gostam de ordem, não gostam de disciplina, não gostam de nada. Querem viver livremente, não querem dar satisfações a ninguém, não querem, enfim, não querem dar satisfação nem mesmo ao seu Espírito, querem curtir, querem curtir. Ora, amiga e amigo, elas, essas pessoas, obviamente, não querem se adaptar ao reino de Deus, porque o reino de Deus é reino de disciplina, é o reino de ordem, é o reino de que um só é Senhor, um só é Senhor e Deus, e todos nós somos meros servos. Mas que servos, hein? Cheios do Espírito Santo. Veja só, é essa a vontade de Deus para a sua vida. As pessoas perguntam, bispo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E presta atenção, presta atenção, presta muita atenção. Jesus disse assim, Tudo, tudo o que vocês querem que os homens façam para vocês, então, fazei para eles, fazei para eles também. Então, tudo o que eu quero para você é o que Deus me tem dado. Se eu tenho esse propósito, se eu tenho essa determinação, se eu tenho essa fé de dar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado, eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. É isso. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, ele disse, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Quer dizer, este é o cumprimento da lei e de todas as profecias. Então, por exemplo, no jejum de Daniel, que nós vamos começar no dia 25, que você já sabe como é que vai funcionar, como é que funciona. O jejum de informações, jejum completamente de entretenimento. A mente, nosso intelecto, vai mergulhar nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos pensar apenas no que Deus pensa, no que Deus falou, no que Deus fala. Só isso. Além disso, obviamente, nós vamos dar um passo a mais. Isto é, quem quer receber o Espírito Santo? Quem quiser receber o Espírito Santo? Quem estiver disposto a sacrificar mesmo? Porque uma coisa é você sacrificar dinheiro, colocar bens no altar. Outra coisa é você sacrificar a sua mente, o seu coração, o seu corpo, por aquilo que você quer. Um casamento que vai ser por toda a eternidade, que é o casamento com Deus, que é o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo. Então, quando você mergulha o seu pensamento, nos pensamentos de Deus, e nada, e navega nesses pensamentos, então, todas as pessoas que estiverem próximas a você, você vai querer para elas o que você tem recebido de Deus. É isso aí. Você vai dar para elas o que Deus lhe tem dado. Entende o que eu estou falando? Então, com o seu marido, por exemplo, você está a conviver em problemas com o seu marido, perdoa o seu marido. Mas, bispo, ele que me traiu, tá bom, ele traiu, então, ele carece de perdão, porque ele fez o que é errado, não é isso? Perdoa. Bispo, mas, pera lá, isso não é justo. É justo. É Deus que manda. É Deus que manda. Perdoai. Mas, senhor, ô, bispo, pera aí, o meu marido já, ele tá, todo dia ele sai com uma mulher, todo dia ele sai com outra mulher, enfim. E eu vou perdoá-lo? É. Pedro perguntou Jesus. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Uma vez no dia? Não, setenta vezes sete. Quer dizer, quatrocentos e noventa vezes por dia. Então, você tem que perdoar hoje, daqui a pouco, melhor hoje, agora, perdoar daqui a pouco, amanhã, logo mais. Enfim, viver perdoando. Se você vive perdoando, então mostra que você serve a Deus, porque você faz o que Deus quer. E não é assim com as pessoas aí fora. Quem é do mundo quer matar, quer se vingar, quer, enfim, quer dar o troco na mesma moeda, tomar lá, dar cá. Mas, quem é de Deus quer fazer aquilo que agrada a Deus, que é o que é certo. Não, tá bom, eu perdoo você. Mas, ele fez novamente, eu perdoo você. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que ele vai ter vergonha, vergonha, mas uma vergonha íntima que o próprio Espírito Santo vai lhe dar. Ele vai ter vergonha de trair você. É isso mesmo. E vice-versa. Então, perdoa, 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 perdoa. Esse é o tratamento que quem é de Deus dá para quem não é de Deus. Você não pode esperar que uma pessoa que não seja de Deus venha se conduzir, se comportar de acordo com a sua vontade. Não, você sabe que... Ou de acordo com você mesmo. Você sabe que aquela criatura carece de libertação. Então, trate-a como uma pessoa enferma. Trate-a como um doente da alma, enfermo na alma. Ô bispo, mas isso é muito difícil. Minha filha, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa. Jesus não pede nada que seja impossível para a gente. Pode pedir coisa difícil, mas ele dá as ferramentas para a gente praticar aquilo que ele manda. Eu sei que... Ô bispo, mas isso aí, poxa, contraria tudo o que eu aprendi na minha vida. Eu sei. O que você aprendeu, esquece. Você tem que colocar em prática o que você está aprendendo da palavra de Deus. Só isso. Se você fizer isso, você está, então, atendendo a vontade de Deus. Porque ele disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Ah, eu não acredito. Então, tá bom. Então, desliga isso. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai ver outra coisa. Mas se você está interessado, interessado em entrar no reino dos céus, herdar a vida eterna com Deus, Então, você, com certeza, vai estar disposto, disposto a pagar o preço para alcançar esse objetivo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus. Qual é o segundo mandamento? Semelhante ao primeiro, está escrito, Jesus falou. Semelhante ao primeiro, ele disse, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, o que eu quero para mim, eu devo querer para o meu próximo. Tudo o que eu quero para mim, eu devo querer para o meu próximo. É o que Jesus fala aqui. Ele disse, esse texto é muito bacana. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, isto é, se você quer ser servido com o melhor das pessoas, se você quer que as pessoas te sirvam o melhor, então você vai fazer o melhor para elas, que é semear a boa semente. Faça o melhor para a pessoa próxima a você e ela vai dar o retorno também na mesma medida, porque Deus vai ver o seu esforço, ele vai ver a sua fé, ele vai ver o seu sacrifício em obedecer, ele vai ver você contrariando a sua carne, a sua vontade, contrariando o seu eu, e então ele vai abençoar você. E eu estou falando para você, eu tenho que falar, eu estou falando para mim também, amiga. Então, não é só para você, eu tenho que colocar isso em prática tanto quanto você, porque se é que nós queremos herdar o reino dos céus. Então, amiga e amigo, preste atenção, esta é a palavra de Deus. Leia as Sagradas Escrituras, leia o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, eu estou da Bíblia, mas quando lá em Mateus capítulo 7, Jesus ensina a gente a orar, ensina a tratar o nosso próximo, ensina a perdoar, ó, perdoa, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, quer dizer, da forma como eu perdoo, eu também receberei perdão. Se eu perdoo, eu serei perdoado. Se eu não perdoar, tampouco serei perdoado. Então, não adianta nada você dizer que crê em Jesus, vai na igreja, é fiel, é dizimista, é ofertante, é a pessoa que, mas se você não perdoa, você tampouco é perdoado. Está aqui escrito. É muito legal. Jesus é muito maravilhoso. Ele diz assim, ele diz, na oração, deixa eu procurar aqui, ele diz assim, na oração, ele fala assim, ele ensinando a oração, ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, o teu senhorio, no meu coração, na minha vida, e seja feita a tua vontade, na terra, como é feita no céu. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Aí, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, dívida, não é o que você pediu emprestado, não, isso você tem que honrar o seu dia a dia. Essas dívidas são as falhas que as pessoas cometem contra a gente. Então, a gente tem que perdoá-las. Assim como Deus nos perdoa, nós temos que perdoar. Como nós recebemos de Deus, nós temos que dar. É isso. Então, isso é o que é certo, o que Deus e o que o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor. Entendeu? Então, no dia 25, nós teremos, começamos a campanha do jejum de Daniel para aqueles que estão interessados em abrir mão, abrir mão do seu eu para fazer a vontade de Deus. Não só apenas jejum de informações seculares, entretenimentos, mas como também tratar o próximo como a nós mesmos. Faça de conta que o próximo, o seu próximo, por exemplo, o seu marido. Então, você vai tratar o seu marido como você trata a si mesmo. Você vai tratar a sua esposa como você trata a si próprio. Você vai tratar o seu filho, sua filha, seus pais como você trata a si mesmo. Assim como você trata de si, você deve tratar daqueles que estão próximos a você. O colega de trabalho, da escola, se você tem alguma picuinha, alguma picuinha com alguém, então, ajude-se a alguém. Se você não tem simpatia com fulana, beltrano, essa pessoa que você tem que tratar melhor ainda. porque aquela que você tem simpatia, você já faz o melhor para ela, mas para aquela que você não tem simpatia, é essa que você tem que fazer o melhor. Se você fizer isso, você vai arrebentar e o Espírito de Deus vai fazer morada dentro de você. Bom, nós falaremos mais a respeito disso amanhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas vão na igreja hoje, vá com sede, fome, de justiça, que é o Espírito Santo. a justiça estando dentro de você, que é o Espírito Santo, você vai arrebentar e vai garantir a conquista do reino dos céus. Deus abençoe e até amanhã. Amém.